Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Depois de uma semaninha sumida, eu meio que voltei. Eu achei que essa semana eu faria a live dos assistidos de agosto, mas eu tinha esquecido do feriado no meio da semana, o que é ótimo, mas acabou bagunçando um pouquinho o meu cronograma. Então, eu acho que essa live vai ficar pra semana que vem. Então, fiquem ligados no Instagram, que lá sempre quando vira um mês, geralmente na segunda semana do mês, eu faço uma live comentando os filmes que eu assisti no mês anterior e depois eu edito ela pro podcast, né? Então, eu tiro os silêncios que eu faço entre conferir uma coisa e outra, porque querendo ou não, parece que não, mas são muitos silêncios, assim, sabe? Dá pra tirar vários segundos que você ouvindo aquilo e de repente ter um silêncio é esquisito. Então, essa versão editada, ela costuma ter uns 10, 15 minutos a menos do que a live, mas o essencial está lá. Eu acho que eu vou fazer esse ano que vem, na dia 12 ou dia 13 de setembro, mas, como eu falei, fiquem ligados no Instagram, porque sempre tem lá as coisas que eu faço. Semana passada aqui não ia ter podcast, eu avisei por lá, então fiquem ligados, porque esse é o maior canal de comunicação. Esses dias eu assisti a Medusa Deluxe, um lançamento da Mubi, e é um filme que ele é todo filmado num grande plano sequência. Hoje em dia, com o auxílio da tecnologia e daqueles efeitos visuais que são pra tornar as coisas invisíveis, o ponto desses efeitos visuais é eles se tornarem invisíveis, porque quando a gente pensa em efeitos visuais, a gente pensa em tela verde, a gente pensa no Gollum, a gente pensa em filme de ação, mas tem muitos efeitos visuais que eles são usados, efeitos de computação gráfica, que eles são usados pra otimizar alguma coisa da realidade ou pra disfarçar cortes, pra fazer, às vezes, vários takes parecerem um só, então é o tipo de coisa que você não vê, e é pra isso que serve, é pra não ser visto. Mas, enfim, com o auxílio da tecnologia, hoje é possível fazer filmes que parecem ser longos planos sequências, mas, na verdade, são vários planos grandes costurados ali com o auxílio da tecnologia. Não tô falando que isso torna eles inferior, torna eles mais fáceis de fazer, não. Ainda é necessário um planejamento gigante pra você fazer um filme todo com essa aparência de plano sequência, com essa ilusão, por certa maneira, né, com essa fantasia do plano sequência. Você ainda precisa fazer muito ensaio com o elenco, fazer muito planejamento pra saber onde que a câmera vai ficar, como que as coisas vão se mexer e não aparecem na tela. Então, não é necessariamente fácil, não é uma coisa fácil. E justamente por isso, vários cineastas, eles querem esse desafio, pra mostrar que eles conseguem fazer isso. Então, acaba virando meio que esse jogo de eu consigo fazer, então eu vou fazer, porque sim, por vaidade. Então, como eu vi Medusa Deluxe esses dias, eu fiquei inspirada pra fazer um episódio sobre takes longos, sobre planos sequências, falar um pouquinho do filme, falar o que é planos sequência, e vamos que vamos, né? Eu fui ver Medusa Deluxe sabendo desse gimmick, né, desse truque das câmeras, então eu fiquei meio que caçando os cortes por um tempo, que eu não acho que é muito legal, assim, sabe? Quando você vai ver um filme que você sabe que ele foi feito pra ser plano sequência, se você ficar caçando, onde poderia ter um corte, eu acho que acaba tirando o propósito do filme, que o propósito do filme não é esse, o filme não é um jogo que você tem que achar os erros, o filme é uma experiência que ele vai te propor alguma coisa, e você tem que aproveitar essa experiência. Então, não recomendo fazer o que eu fiz, mas eu achei Medusa Deluxe um filme, tecnicamente, muito bom, assim, é uma estreia do diretor Thomas Hardman, que eu não conhecia, é um jovem britânico, é um filme britânico, bastante independente, né, aqui no Brasil ele chegou como a MUBI, eu acho que nos Estados Unidos ele tá sendo distribuído pela A24, mas, assim, é um filme bem de baixo orçamento, ele acontece todo em tempo real, numa locação só, durante um concurso de cabeleireiros. Então, sabe aqueles cabeleireiros que fazem aqueles penteados super extravagantes? É uma competição entre esses cabeleireiros, e aí acontece um incidente, e esse incidente meio que paralisa essa competição, enquanto tava todo mundo se arrumando, acontece esse incidente, e aí todo mundo vai tentar descobrir quem que causou esse incidente, na verdade é um assassinato, e aí o filme vira esse rudanity, né, pra você descobrir quem daquelas pessoas, né, se é alguma daquelas pessoas que tá envolvida nisso, e quais são as relações entre as pessoas ali, né, pra você meio que entender motivo dessas coisas. Então, é um filme meio desses quebra-cabeça de descobrir suspeito, mas o filme, ele também é todo em plano sequência, o que é bastante interessante, mas, assim, eu vi várias críticas que falam que é um filme que ele preza mais a estética do que a substância. Nossa, eu tô ruim das palavras, cadê meu roteiro? Eu escrevi tudo isso no roteiro e resolvi sair do roteiro aqui pra vocês. Mas é realmente, é um filme muito estiloso, ele tem uma fotografia bem legal, ele tem esse negócio do plano sequência, ele não é um filme longo, mas ele me perdeu um pouco porque eu comecei a perder um pouco o interesse nas entregas dos personagens. E também porque tem muitos shots muito longos de pessoas andando, porque o filme basicamente entra num cômodo, aí tem algumas pessoas conversando, aí tem uma pessoa que ela vai de um cômodo pro outro, tipo, a pessoa fala, ah, leva isso aqui pra fulana. E aí a câmera vai seguir essa pessoa andando pelo cenário, indo pro próximo cômodo, ela vai encontrar a fulana, ela vai trocar uma ideia com a fulana, vai entregar esse objeto e essa outra fulana vai pra um outro lugar. Aí a câmera passa, segue ela, ela vai pra um outro lugar. E é assim que as coisas se desenrolam, e é assim o tempo todo. Essa estrutura não muda muito, então eu acho que talvez ela canse um pouco uma hora que você fala, ah, pronto, agora vai andar essa pessoa. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma autocrítica pra fazer aqui de mim, porque às vezes a gente tá tão acostumado com a edição rápida do cinema atual, que às vezes a gente não valoriza tanto o tempo que o filme dá pra gente pensar. Que basicamente aconteceu uma cena, a gente ganhou informação, a gente tem um descanso pra pensar nessa informação, até aparecer a próxima cena. Então assim, existe um propósito nessas cenas seguindo as pessoas andando, mas eu fiquei cansada delas, eu confesso que eu fiquei cansada delas na metade do filme, assim. É claro que no ato final as coisas começam a ficar um pouco mais intensas, mas mesmo assim, gostei muito mais do começo, mas eu fui perdendo meu interesse. Porém, o final do filme, tipo, não é exatamente o final, mas tipo, os créditos, é uma vibe meio mamamia, sabe? Quando acaba a mamamia, e aí todo mundo aparece com uma roupa estapafúrdia e começa a dançar e cantar. Esse filme é assim, os créditos são assim, sabe? Acabou o filme, acabou a história, começa a subir os créditos, aí aparece o elenco inteiro cantando e dançando, completamente desconexo, mas maravilhoso mesmo assim. Então, eu acho que a melhor parte desse filme são os créditos, eu não tô querendo ser sacana, sabe? É que os créditos são muito bons mesmo. Então, esse filme, ele me fez pensar um pouco do quanto alguns diretores, eles têm esse negócio de querer fazer um plano sequência, eu queria fazer um filme todo em plano sequência, eu queria fazer partes longas do filme em plano sequência, enquanto meio que uma meta pessoal, e querer promover o filme em cima disso, e o quanto isso é benéfico ou não. Porque, por exemplo, Medusa Deluxe, se não tivesse esse gimmick do plano sequência, talvez ele tivesse caído no vale da mediocridade, o que eu acho que ninguém quer. Eu acho que talvez tenham filmes que até prefiram ser falados por serem ruins, mas continuarem relevantes, do que cair no vale da mediocridade e do esquecimento. Então, né, tem essas coisas. Hoje, eu não vim trazer respostas de nada pra vocês aqui no episódio, eu vim apenas levantar questionamentos, porque eu não tenho certeza de nada. Eu tava pensando nessas coisas e quis vir aqui compartilhar com vocês. Mas, né, muita gente pode estar ouvindo e não sabe o que é um plano sequência. É o nome do episódio, eu imagino que algumas pessoas talvez dessem play imaginando que eu fosse explicar, então eu vou tentar explicar um pouco, assim, com toda a minha limitação de ser só áudio, né? Porque se eu pudesse mostrar pra vocês, né, se fosse um vídeo de YouTube, talvez eu botaria uns pedaços de filme. Mas é um podcast, vocês vão ter que confiar na minha voz. Então, fechem os olhos e tentem imaginar a cena que eu tô descrevendo. Se você tá dirigindo ou fazendo alguma atividade perigosa enquanto você ouve o podcast, por favor, não feche os olhos, continue com eles abertos, prestando atenção na atividade que você está fazendo. Mas, caso contrário, feche os olhos e vamos aqui imaginar uma cena. Uma pessoa entra numa sala, aí a gente vê como é a sala, e aí a gente vê a cara da pessoa quando vê o que tem na sala. Num filme, geralmente essa cena, né, como você imagina as cenas no filme, teria uma câmera ou de frente de trás com essa pessoa entrando, mostrando essa pessoa entrando no quarto, aí ele tem um corte, uma outra cena, um outro plano, né, que chama o shot é um plano. Do quarto, talvez uma câmera estática só mostrando o quarto, ou às vezes uma câmera dando um panorama, assim, do quarto, e depois corta, e um close-up do rosto da pessoa reagindo a esse quarto. Então, ó, em uma cena de, sei lá, cinco segundos, dez segundos, teve três cortes, teve três planos de pouquíssimos segundos pra ter essa cena pequenininha. Então, assim, isso é um... É o que acontece no cinema, né, porque se você tem a magia da edição, vamos aproveitar ela, né. E também uma edição muito rápida, né, esses planos curtos, né, planos muito curtos e vários cortes em pouco tempo, ajuda a deixar um ritmo mais rápido num filme. Isso pode ser positivo, isso pode ser negativo, depende da proposta e depende do quanto nosso cérebro tá acompanhando também. Por exemplo, nos anos 90, vários filmes começaram a ter uma estética um pouco mais rápida, uma edição mais rápida, e aí uma crítica mais conservadora chamou isso de estética videoclipe, né, como, por exemplo, os filmes do Baz Luhrmann, como Moulin Rouge, que é muito frenético, ou Corra, Lola, Corra, ou vários outros filmes que vieram nessa época que tem essa edição mais dinâmica. E hoje em dia também tem outros filmes com uma edição mais dinâmica e com mais coisas acontecendo na tela ao mesmo tempo, como sobreposições de cenas e de coisas, de elementos, que alguns críticos mais conservadores chamam de estética de TikTok. Não estou falando que são as mesmas coisas, mas que são, de certa maneira, sintomas da nossa época, né, porque a arte já está sempre em movimento. Assim como tem cineastas que até hoje, contemporâneos, lançando filmes com cenas longuíssimas e estáticas, porque, por causa da vibe, por causa da estética, por causa do objetivo com o filme, por causa das emoções que eles querem evocar no espectador, então existem vários motivos para você fazer um filme e para você fazer as escolhas que você faz quando você faz um filme. Eu descrevi aqui essa cena com esses três cortes meio que para exemplificar o plano sequência, né? Num plano sequência, não teriam esses cortes e não teriam essas mudanças bruscas de, tipo, a câmera nas costas da mulher, aí depois a câmera na mulher, né? Eu falei um personagem e imagino uma mulher. Mas teria essa câmera de trás, aí a câmera filmando a sala, depois a câmera na cara, não teriam esses cortes. Teria a câmera viria com a pessoa entrando, a câmera passearia no ambiente, depois a câmera viraria e ela se aproximaria do rosto e tudo isso sem você notar um corte, sem ter um corte aparente, sem ter uma mudança aparente de câmera, de ângulo, dessas coisas. Então isso é um plano sequência. É quando você não vê essa mudança de plano, essa mudança de cena. Por mais que a câmera não fique parada, ela pode estar andando junto com o personagem, ela pode estar se aproximando ou se distanciando, mas ela não corta. Então, quando ele não para de filmar, é um plano longo, na verdade. E o pessoal chama de plano sequência quando essa cena, esse plano, ele é mais longo do que as outras cenas. E aí a gente entra no ralo da subjetividade. Porque tem cenas de plano sequência de três minutos e já é considerado um plano sequência. Enquanto que tem outros filmes que tem sequências inteiras de, sei lá, 10, 15 minutos, que também são plano sequência e filmado tudo de uma vez. Loucura! Ou às vezes não é necessariamente filmado de uma vez, mas ele tem essa ilusão de ser filmado de uma vez. Então, daí vem esse plano sequência. Não sei se ficou muito claro, gente. Vamos lá. Eu vou dar exemplos. Um exemplo clássico de plano sequência, se você pesquisar no YouTube qualquer vídeo sobre o assunto ou no TikTok ou na rede social que você prefere, provavelmente esse vai ser um dos exemplos mais citados que é a cena do carro no filme Filhos da Esperança de 2006, do Alfonso Cuarón, que é um filme que eu gosto muito. Eu assisti ele na pandemia e eu fiz um episódio na época. Então, lá nos primórdios, acho que episódio 10, 15 do podcast, eu vou ler mais desse filme e eu gosto muito. Eu acho que é um dos meus favoritos do Cuarón porque Harry Potter e Piscina de Escabar também tá pau a pau, assim. Essa cena do carro é uma cena que começa como uma viagem, de certa maneira, né? Dando menos spoilers possível, mas é uma road trip, né? Uma viagem de carro que os personagens estão na estrada, nesse carro. E aí a câmera passeia dentro do carro com eles conversando e de boa e adiantando coisas da história e mostrando a relação entre eles até que ela vira uma cena de ação porque acontecem umas coisas, eles se veem envolvidos numa perseguição barra ataque e a câmera não para. A mesma câmera que começa a cena com eles dentro do carro que passeia no carro com eles com a ação acontecendo lá dentro ela também continua nessa cena de ação que se passa e eu não lembro quantos minutos são mas é uma cena realmente muito, muito boa muito significativa para a história do filme mas se você ver ela sem ver o filme você não vai entender porque você não vai ter o contexto exato para entender o que está acontecendo ali, né? Então não é exatamente um spoiler e ela também acontece cedo ela acontece acho que na primeira meia hora do filme esse mesmo filme tem um outro plano sequência no final assim, no terceiro ato que eu também adoro mas que é um plano sequência mais de exposição né? que o personagem do Clive Wolven ele chega numa é o Clive Wolven? ele chega num lugar novo e aí ele tem esse passeio pelo lugar então a câmera vai passeando por esse lugar assim, eu falo passeando porque ela vai andando, né? mas não é que ela está se divertindo mas a câmera passeia pela locação e a gente tem uma noção maior desse lugar das pessoas que estão lá do que está acontecendo isso só num... sem diálogo nenhum só num plano sequência não tão longo assim deve ter uns 5 minutos mas é uma câmera sem parar que vai seguindo e vai mostrando quem são aquelas pessoas porque elas estão lá e tudo sem diálogo e eu adoro quando o filme me mostra ao invés de ficar me falando sabe? eu sei que às vezes precisa de diálogo expositivo eu sei que existem diálogos expositivos muito bem feitos mas quando só pelo visual eu consigo ter uma noção do que está rolando ali eu acho fantástico e eu adoro Fris da Esperança eu recomendo demais esse filme e tem plano sequências maravilhosos um outro plano sequência também bem famoso que eu gosto muito é de Desejo de Reparação filme de 2008 acho é um filme que eu preciso rever porque eu vi uma vez quando eu tinha uns 18, 19 anos e o filme me destruiu de tristeza nunca mais tive coragem de rever eu acho que eu até tenho mídia física dele aqui porque foi uma coisa assim que mexeu muito comigo e faz muito tempo acho que faz uns quando eu tinha 18 anos faz quanto tempo isso? 13 anos eu preciso rever esse filme quem sabe quando eu rever eu trago algum episódio pra vocês eu tô fazendo muitas promessas aqui hoje mas enfim é um filme também que ele tem lá pelo final ele tem um plano sequência bem famoso que é do personagem do Ian McGregor na guerra em Dunkirk então ele passa pelos soldados na praia e tem um parque e é uma cena bem longa uma cena bem melancólica ela tem bem a vibe do filme mas também se você assistir sem saber do que é o filme sem ter visto o filme você não vai entender qual que é a importância dessa cena no contexto do filme então não é um spoiler mesmo que seja uma cena mais da metade final do filme então são duas cenas que eu recomendo bastante vocês procurarem no YouTube pra entender o que é um plano sequência existe discussão se plano sequência e plano longo eles são e não são a mesma coisa assim porque planos longos podem ser plano sequência mas nem todo plano sequência é um plano longo deu pra entender? o que é um plano longo? é um plano que ele se estende por muito tempo geralmente eles são gravados em plano sequência mas quando você fala em plano sequência geralmente você imagina mais ação por exemplo esses filmes que eles tem esse gimmick de sem plano sequência e da câmera andando de uma coisa muito dinâmica de evocar um senso de urgência de um desespero ou de uma melancolia enquanto que os planos longos eles são mais estáticos eles são justamente pra você sentir a duração pro cineasta manipular o tempo a favor dele que é uma coisa que o Tarkovsky dizia muito tem muito nos filmes dele mas eu não vi nenhum filme do Tarkovsky ainda não vi nenhum filme do Balatar ainda porque são dois cineastas que eles brincam muito com essa noção de tempo e de esticar o tempo ao máximo pra evocar as emoções que eles querem evocar mas eu posso citar exemplo de Jane Dildman que é um filme que eu assisti da Chantal Ackerman que é um filme de 3 horas e 40 que narra o dia a dia de uma dona de casa na verdade narra 3 dias na vida de uma dona de casa e a sua rotina e ele serve pra contar como o trabalho doméstico é uma prisão basicamente e como a rotina cansativa de cuidar de uma casa com zero apoio zero reconhecimento é algo cansativo e destrutivo também e ele usa de planos longuíssimos pra fazer essa manipulação do tempo e pra também a gente sentir o peso que a protagonista sente quando ela tá presa na rotina dela então são cenas muito longas são planos sequências mas são principalmente planos longos né que assim ela vai a câmera fica parada ou se mexe um pouco pra seguir ela de um lugar pôr da casa mas fica muito tempo ali filmando e a gente vendo e tem né filmes inteiros que seguem essa estética eu já falei do Medusa Deluxe o filme que acabou meio que inspirando eu fazer esse episódio mas alguns anos atrás teve 1917 teve Birdman dois filmes que tiveram destaque nas temporadas de premiação Birdman ganhou Oscar de melhor filme 1917 não ganhou ainda bem que Parasita estava lá porque era 1917 estava muito forte naquele ano e ainda bem que não ganhou assim eu gosto de 1917 eu só não acho que ele é o melhor filme do ano né mas enfim no ano que teve Parasita no ano que teve retratos de uma jovem chamas no ano que teve muitos filmes muito bons 1917 ganhar ia ser meio anticlimático né Birdman e também eu não morro de amores assim eu acho que eu não sei se eu gosto mais de Birdman do que de 1917 mas são dois filmes que eu não costumo lembrar muito que existem eu gostei na época que eu vi mas não lembro muito que existem mas eles tem né esse negócio de parecer ser filmado todo em tempo real apesar de a gente saber que não foi exatamente assim mas tem também um filme que chama Arca Russa né o Russian Ark que é um filme russo que ele sim ele é um plano sequência filmado em tempo real um filme de 90 minutos que acompanha um personagem num museu da Rússia e ele vai visitando as salas aí vão aparecendo atores interpretando momentos históricos figuras históricas da Rússia e aí ele vai interagindo com isso e é 90 minutos disso e foi filmado em tempo real mesmo no lugar teve o maior trabalho de um monte de gente envolvida é um filme que não tem disponível em streaming nenhum aqui no Brasil tá no meu radar faz anos desde que eu descobri o que é plano sequência esse filme tá no meu radar e até agora eu não consegui ver mas quando eu conseguir eu venho aqui falar pra vocês e muitos outros né mas eu gosto de trazer pra falar o que eu assisti então tem vários outros que eu achei listas mas como eu não assisti não acho tão interessante trazer aqui pra falar né mas a conclusão que fica é plano sequência arte ou ego de diretor aí vem de cada um né eu não sei em Birdman eu acho que é ego do diretor em Medusa Deluxe eu acho que é um pouquinho dos dois assim sabe eu acho que tem a parte estética tem a parte de ideal mas também tem a parte do diretor talvez querendo se provar porque é a estreia dele e sabe assim quando você quer fazer um negócio extremamente bem feito quer que sua primeira vez seja excelente e geralmente não é mas eu senti um pouquinho disso de Medusa Deluxe mas tudo bem sabe a gente sempre tem pontos a serem lapidados e coisas a serem melhoradas a impressão que eu tenho um pouco é que esses planos sequências eles mexem um pouco no ego dos diretores porque realmente é um marco de técnica de controle você conseguir fazer um plano sequência bom e memorável e que se encaixa bem na sua trama mas aí que tá eu acho que ele precisa se encaixar bem na trama e eu trago de novo os exemplos do Afonso Cuarum que eu acho um cineasta excelente ele é um dos meus diretores favoritos contemporâneos e eu acho que os planos sequências dele fazem muito sentido nos filmes deles e tipo o filme é muito mais do que isso um filme é feito por muitas pessoas por muitos profissionais e envolve muitas coisas não só o surto do diretor não só a atuação não só um roteiro excepcional são muitos elementos que vão fazer o filme ser o que ele é e evocar as emoções que ele deseja evocar e transmitir a mensagem que ele deseja transmitir tem filme que é só entretenimento e não quer ser nada além disso e tudo bem a gente assiste alguns filmes só pra descansar a cabeça enquanto tem outros filmes que querem ser arte com a maiúsculo outros que querem fazer uma denúncia social que querem trazer um pensamento que querem desafiar alguma vigência social que querem trazer alguma coisa nova que querem brincar com a fórmula que querem ser experimentais existem vários motivos pra um filme existir existem vários motivos de um filme ser o que ele quer ser a montagem ser plano sequência ou não é apenas mais uma peça desse grande capa cabeça e aí cabe a gente avaliar se o gimmick quando eu falo gimmick é tipo esse truque esse negocinho diferente que o filme tem que tem muito filme que ele se vende só pelo gimmick assim então que tipo 1917 ah ele é um filme todo em plano sequência tá e daí que mais que ele tem eu te pergunto o que mais que 1917 tem além dessa coisa técnica do plano sequência ele tem um coração não exatamente sabe você lembra o nome do protagonista de 1917 não eu não lembro eu não lembro ninguém do elenco então assim né faz a gente pensar mas mesmo assim é só tem isso você não lembra o nome do protagonista você não lembra a história mas foi legal foi legal você reveria não sei sabe então assim tem tudo isso na parte de assistir um filme avaliar um filme pensar se você gostou ou não pensar se você recomenda ou não então acaba sendo isso falei falei não falei muita coisa eu falei que esse episódio ia ser curto e eu já tô batendo a marca de 27 minutos então eu acho que eu já vou encerrar por aqui deixar esse questionamento na cabeça de vocês o que vocês acham disso tudo semana que vem se tudo der certo teremos os assistidos do mês fiquem ligados no instagram arroba filme.a.semana lá sempre sai notícias novidades do podcast e algumas coisas que eu acho interessante e se vocês quiserem falar comigo e não tem rede social querem falar por e-mail tem o podcast filmedassemana arroba gmail.com que é o e-mail pra contato pode falar que eu sempre tô de olho lá esse e-mail também é uma chave pix caso queiram fazer alguma contribuição com o nosso trabalho e por hoje é só gente até mais fiquem bem até semana que vem tchau tchau